Oi galera, eu do lado de cá está aqui hoje para entrevistar nada mais nada menos do que o secretário da Igualdade Racial Maurício Pestana. Oi Maurício, tudo bem? Olá, estou bem. Bem, nós estamos aqui com, nós queremos aqui saber um pouco da sua história. Conta pra gente como que começou essa sua trajetória até você chegar aqui como secretário da Igualdade Racial, um pouco da sua luta, que a galera precisa saber, né? Bom, antes de mais nada, é um prazer estar falando com você, falando com uma galera que eu conheço muito bem para contar a minha história. Eu tenho que falar que eu tenho uma relação muito profunda com as pessoas, com o público, né, do lado de cá. Eu me caracterizei primeiro como arquivista, depois como jornalista, né? Como cartunista, sempre trabalhei primeiro contra a ditadura militar, como eu sempre fiz, seja das minhas matérias jornalísticas, seja dos meus cartuns, uma ferramenta de denúncia de combate ao racismo. E essa trajetória me fez chegar e ser convidado a ser, inicialmente, secretário do assunto da Igualdade Racial, e há seis meses eu assumi a pasta como secretário da Igualdade Racial da cidade de São Paulo. Antes de falar em redução da maioridade penal, eu acho que a gente tem que falar em educação, a gente tem que falar em dar condições de vida, de moradia, de saúde, para as crianças e para os jovens, né? Quando o senhor assumiu essa posição da secretária da Igualdade Racial, quais foram as principais dificuldades que o senhor encontrou pela frente? O principal projeto que eu trouxe para o nosso ministro da Igualdade Racial era de tentar desenvolver alguns projetos para que pudesse melhorar economicamente os atos de setembro. Nós estamos incluindo isso aqui. A Prefeitura de São Paulo, hoje, é a prefeitura que mais incluímos na América Latina. Temos mais de mil funcionários que já entraram por isso aqui. Então, na realidade, o nosso grande projeto aqui é um projeto de desenvolvimento econômico. Um projeto que pode dar um coordenamento econômico para os atos de setembro da cidade de São Paulo. Haja vista o nosso grupo de desenvolvimento. O que nós fizemos esse ano? Nós chamamos todos os setores culturais da cidade, para você ter uma ideia, capoeira, maracacu, de discutir, contratar e convidar mais de 60 grupos da cidade. Nós tivemos 86 horas de atividades culturais. Ou seja, nós, a Paulette, fazia, como anteriormente, só um limite, chamamos o grupo, chamamos o nível gigantesco de educação, e, de uma certa forma, mais uma vez, um foco de desenvolvimento econômico. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa experiência de ter viajado para outros países, e como o senhor classifica essa questão do preconceito racial. A grande diferença é a cultural. O racismo é brasileiro, então, o racismo permeia a cultura, a cordialidade, a intenção de que não existe. Eu falei uma frase alguma vez, o sério na internet, eu falei que no Brasil, o branco finge que se discrimina, e o negro finge que não é discriminado. E eles têm um pacto sinistro de não resolver o problema. Então, parece que aqui, aparentemente, não existe razão. Eu tenho uma charge, e, aliás, é uma das mais reproduzidas no Brasil inteiro, que mostra um pouco esse quadro de violência contra a cruzinha de negra. São duas mães conversando, e a mãe pergunta, ele foi assaltado, e a outra fala, não, ele foi interrogado. Ou seja, a vítima hoje, a vítima negra, ela também sofre de violência, só que é um outro tipo de violência. Secretário, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente a respeito dos projetos que o senhor tem em hora para 2016. Olha, o projeto principal é consolidar o trabalho da secretária. Continuar com essa política, continuar com esse trabalho fotográfico, que é defender de combate ao racismo, mas poder o racismo com ideias e proporções. É isso que a gente tem na secretaria, em 2016, e usando esse dia. Então, galera, vocês conheceram um pouco aqui do secretário de Igualdade Racial, Maurício Pestana, que está aqui para poder somar e combater essa questão do racismo no nosso país. A gente fica por aqui.